O técnico do Taubaté assumiu para essa temporada. Rafa, Wallace! E quem para o Wallace? Quem para o Wallace? Olha o ângulo que ele arrumou para bater essa bola. Joga demais, joga demais, joga demais o oposto Wallace. Aliás, esse duelo é espetacular, né? Temos em quadra três campeões olímpicos. O Dante é campeão olímpico em 2004, mas da geração campeão olímpico em 2016, nós temos em quadra esse presente. É um duelo dos opostos na seleção brasileira. O Wallace contra o Evandro. Olha lá, a porta estava fechada, né? Deu um jeito a bola passar.